Vamos falar sobre o Rio Grande do Sul, a volta da chuva em Porto Alegre, hoje a Lagoas Ruas, novamente, e forçou moradores a saírem de casa mais uma vez. Vamos acionar a reportagem? Herculano Barreto Filho tem informações ao vivo pra gente, vai atualizar a situação do Rio Grande do Sul. Herculano, quais são as informações de momento? Volta a preocupar a situação em Porto Alegre, né? Boa tarde pra você. Tudo bom? É, estou aqui na Zona Sul de Porto Alegre, em ponto de muito alagamento. Tinham aqui voluntários que estavam resgatando as pessoas, aqui que moram naquela parte mais ao fundo da rua. O alagamento estava acima de um metro, já tinha invadido as casas acima de um metro. Eles fizeram esses resgates aqui. Tem alguns funcionários da prefeitura que chegaram depois dos voluntários, que já tinham feito o resgate das pessoas. Eles estão lá verificando a região. Ali, inclusive, é uma situação bem tensa. Um deles professou ali, quase caiu. Tem uma correnteza forte. E aqui, na verdade, o que acontece? É que tem um arroio que transbordou. E com o transbordo do arroio, houve essa situação que vocês estão vendo aí. Que coisa, Herculano. A gente está vendo as imagens, né? Isso aí é o quê? É uma rua que está com a água. Estou vendo uma pessoa passando nesse momento ali, né? Água na canela. Isso. É que é uma rua, mais à frente, ali tem uma ponte que passa o arroio debaixo dessa ponte. E os moradores estão com receio nesse momento, é que essa ponte possa quebrar. Se isso acontecer, o acesso a essa rua vai ser descontinuado. Se isso acontecer, as pessoas não vão ter como transitar daqui para lá. Então, esse é o maior receio agora. Então, muitas pessoas foram resgatadas. Os voluntários montaram uma tenda aqui do lado. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Tem uma tenda aqui, tem alguns cães. Teve uma senhora, uma senhora idosa, que morava numa casa naquela região mais afetada. Morava com sete cães e ela foi resgatada, ela e os cães, por um desses voluntários que estavam aqui mais cedo. Fizeram esse trabalho aí de resgate das vítimas dessa rua aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Aqui onde eu estou é muito próximo a um local onde fica uma creche, que também foi tomada pelas águas e que houve um resgate bastante tenso aqui, para retirada das crianças que estavam dentro dessa creche. Que coisa. Ok, Herculano, qualquer novidade você volta a chamar a gente, prioridade total. Deixa eu dar uma boa tarde então primeiro para o Couto, que está conosco. O Couto e o Thales Faria estão conosco, agora sim aparecem na tela. Fala, Couto, boa tarde. Boa tarde, Diego, boa tarde, Bruna, Thales, Herculano. Depois do temporal, hoje foi, veio mais chuva, foi um pau de água fria em quem pensou que o pior tinha passado. As pessoas estão perdendo a esperança de que um dia essa tragédia vai ter fim? Olha, o que a gente percebe aqui é uma resiliência muito grande, uma força, uma coragem. As pessoas estão resistindo e é isso que a gente vê. Mas ao mesmo tempo que estão resistindo, também é aquela sensação de tragédia repetida. Mais cedo, eu estive lá no bairro Menino Deus, foi um bairro que foi também tomado pelas águas no começo do mês e que novamente foi tomado pelas águas agora. Então a gente conseguiu ali presenciar algumas pessoas saindo das suas casas. Essas pessoas saíram das casas, assim, a pé mesmo, quando a água começou a subir, porque já entraram num desespero. Não quiseram esperar que viesse algum bote para salvar e já entraram em desespero. Já saíram caminhando. Inclusive, uma das pessoas, acredito que é uma das entrevistadas, que vai relatar o que aconteceu. A gente pôde presenciar a saída dela de casa. Ela saiu caminhando ali com os pertens, com uma mochila nas costas. Outras pessoas fizeram o mesmo. E aí, nos minutos que seguiram com a água subindo, os bombeiros vieram e retiraram as pessoas, passaram pelas casas, levaram nos botes. O exército também fez com que as pessoas embarcassem nos veículos do exército e começaram a circular pelo bairro. E aí, agora, a gente está circulando pela cidade e vendo que é algo realmente generalizado, assim, por vários bairros de Porto Alegre que estão passando pelo mesmo tipo de situação. Perfeito. Obrigado, Herculano. Bom trabalho para você. Ah, vai lá, Thales. Diga lá. Pode perguntar. Eu queria saber o seguinte. As pessoas estão sendo informadas da situação? Ou seja, voltou a crescer o nível do rio, voltou a chover. As pessoas estão vendo informação para as pessoas sobre o que está ocorrendo e o que vai ocorrer? Já havia uma previsão de chuva, já se sabia que choveria bastante. Mas o alagamento, evidentemente, pegou as pessoas de surpresa. Ninguém imaginava que fosse ocorrer um outro alagamento da forma como ocorreu, de uma forma tão rápida e, enfim, tão devastadora, mais uma vez. E, pelo jeito, as bombas continuam não funcionando, né? Sim. Aparentemente, foi o problema que os bueiros começaram a transbordar e o bairro Menino Deus, por exemplo, foi tomado pelas águas por conta disso. Mas teve sirene, alguma coisa assim, aviso pelo rádio, o governo avisou, nada? Não. O que se sabia, na verdade, era que choveria. Não, sobre o enchimento. Não havia a expectativa de que fosse ocorrer isso novamente. O prefeito Sebastião Melo concedeu uma entrevista coletiva hoje, explicando os motivos e falando um pouco sobre... Dizendo que a prefeitura estava à par da situação, mas que choveu mais do que a prefeitura imaginava e ocorreu o que a gente sabe, né? Mas, assim, as medidas que estão sendo adotadas a partir de agora é que amanhã as escolas municipais e particulares não vão funcionar e os espaços ali das instituições públicas podem ser utilizados também para abrigar outras pessoas aí que tiveram que deixar suas casas mais uma vez, né? Mas, realmente, é muito triste porque essas pessoas do bairro Menino Deus, por exemplo, elas tinham acabado de voltar para casa. Elas tinham voltado ontem para casa e ficaram apenas algumas horas dentro de casa e já tiveram que sair novamente por conta da mesma situação, né? Ou seja, a prefeitura foi outra vez surpreendida e os cidadãos também, né? Exatamente. É uma tragédia repetida e sem perspectiva de melhoras, né? As pessoas querem voltar a viver normalmente e havia ali indícios de que isso, mesmo que lentamente, poderia acontecer, né? Porque houve ali o recuo do Guaíba, o centro histórico que estava alagado começou a deixar de ficar alagado, embora alguns bairros ainda sofram muito com o alagamento, não deixaram de ficar alagados em nenhum momento, como o bairro Sarandio, o bairro Maitá, por exemplo, e também a Vila Farrapa. Então, o que acontece é que a gente vê aí uma tragédia repetida e a gente não consegue observar aí uma perspectiva de volta à normalidade tão cedo. Tá certo. Herculano, bom trabalho para você aí. Obrigado pela participação ao vivo conosco, mesmo aí nessas condições, né? Celular, inclusive molhando. Proteja-se, cuidado e bom trabalho. Valeu. Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês. Obrigado.